Então, meus amigos, mais cestas que chegaram para nossas famílias assistidas. É assim a sociedade, São Vicente de Paula, é assim. Mais cesta. Tempero. Pegão. Azúcar. Arroz. Arroz. Opa. Aqui, ó. Opa, aqui. Opa. Então é assim, meus amores. Deus benção e vocês. Fiquem com Deus. Beijo. Beijo. Amor. 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 Obrigado.